Estamos aqui, eu e meu gato, no nosso Minecraft Survival, episódio número 12. Quem assistiu todos, levanta mói nos comentários, galera, porque hoje é dia da gente continuar com a nossa obra e a gente vai tentar fazer com que a nossa base se expanda com qualidade. O fogo tá comendo, o... Peraí, deixa eu ver. Ih, rapaz, a pedra tá meio... Vai demorar um pouquinho, porque a pedra tá fazendo aqui. Eu poderia fazer um segundo forno e botar pra comer também? Poderia, e é isso que eu vou fazer. A gente tem que ser inteligente, né, galera? Tem que ter uma certa inteligência aqui no que a gente tá fazendo. Então, temos uma segunda fornalha, porque duas fornalhas pensam melhor do que uma. Eu já vou colocar você aqui no seu cantinho certo, porque a tendência é a gente pegar essa fornalha, esse negócio, e botar pra cá, ó. Deixar esse espaço ali ocupado pelas paradas ali. Então, cadê o cavão? Bota o cavão aí, bota pedregulho pra queimar e vamos que vamos, galera. Vai dar super certo agora. Eu tô vendo aqui, eu falei, ó, não tá abrindo o baú. Por que que não tá abrindo o baú? Olha só que zoeiro, tô apertando o botão aí, eu reparei que tem um gato em cima do baú. Gato, sai daqui, cara. Galera, a gente tem uma etiqueta, eu acho que rola a gente tentar fazer uma bigorna também pra gente começar a fazer etiqueta. Seja lá como faz isso, a gente vai aprender. E aí eu quero saber de vocês quem que a gente vai nomear primeiro. O cachorro, o nosso primeiro gato, algum outro gato, o nosso cavalo ou o nosso futuro lobo. Vocês decidem. Talvez eu nomeie um porco. Aí tá de brincadeira, mas eu falei. Essa aqui é uma série que vocês levam rumo. A maioria aí dos votos levam rumo. Então, quer que a gente bota nome num porco primeiro? É só um monte de gente votar, beleza? E ser o mais votado. Então, vamos lá. O comentário tá aberto aí pra vocês. Comentários e sugestões pra nossa série progredir. Gato, fica aqui. Vigia a casa, beleza? Deixa eu lacrar isso daqui pra gente poder trabalhar em paz. Essa área aqui, a gente terminou na gameplay passada, galera. Então, a gente pode começar nessa área aqui assim, que eu acho que já vai dar bom. Então, eu tenho que começar tirando. O problema é que eu não quero abrir aqui assim ainda, porque eu quero expandir mais ainda a nossa base. Então, aqui a gente não vai colocar madeira logo de cara, não. Vamos ver o que a gente pode fazer. Eu vou trabalhar no chão primeiro, que aí vai ficando bonita a parada aqui. E a gente já tem um norte aqui pra onde a gente vai fazer o que vamos fazer. Até porque a nossa picareta vai embora em 3, 2... Aliás, não vai. Vai demorar mais um pouquinho. Mas ela tá na pinda aí, valeu. Mais 1, 2, 3, 4 e 5. Está indo muito, hein? 7, 8 e lá vai. Ai, quebrou, quebrou. Caraca, durabilidade eterna. Quebrou. Eu ia falar, que que é isso? Que durabilidade é essa? Só porque a gente tava zoando aqui, cara. Vou fazer mais algumas várias picaretas aqui. 1, 2, 3, 4, 5 picaretas, que é sempre bom a gente andar cheio da picareta. Tem que fazer uma espada também, galera. E talvez seja o momento da gente investir numa espada melhor, porque a espada melhor dá dano, melhor e dura mais tempo. Já que eu peguei o ferro aqui agora, a gente vai fazer, olha isso, galera. Uma espada de ferro. Ó, que maravilha. Muito bom. Eu vou fazer um machado de ferro também, que a gente já tinha conversado sobre isso. a madeira toda aqui, porque a gente vai sair pra uma aventura agora, tá? Ó, tá começando a ficar top esse lugar aqui, pelo menos no chão que a gente tá falando. É aquilo, né? A parede a gente vai expandir mais, então não tem por que colocar mais madeira pra lá. Só essa aqui já tá bom. E essa aqui, quando a gente expandir um pouquinho mais pra lá, a gente acerta ela também, beleza? Antes de sair, eu quero tentar fazer uma bigorna, galera. Vocês falaram assim, Acaso, faz uma bigorna. Eu tô cheio de ferro aqui. Cadê? Que que é bigorna, velho? Aqui, ó, bigorna. Pra fazer bigorna. Ih, rapaz, bloco de ferro. Pra fazer bloco de ferro, a gente vai gastar ferro a rodo. Não é tão simples quanto eu imaginava, mas vamos começar a trabalhar nisso aqui, ó. Fornalha potente. Ih, rapaz, também precisa, ó, cheio de... Não, isso aqui precisa de pedra lisa, de uma fornalha, a gente quer uma fornalha potente. Tem motivo pra gente criar uma fornalha potente, cara? Ela tem algum benefício muito maior do que a fornalha normal? Tipo assim, é imprescindível pra criar tal item, ou é só a velocidade de criação dela? Ó, dá pra fazer sete blocos de ferro com os 64 ferros que a gente tem. A gente vai precisar de três. Hum, talvez dá, hein? Um, dois, três, ok. E dá pra fazer a iron golem também, botando essa parada aqui. Dá pra fazer uma porta de ferro. É o sapão de ferro. Caraca, eu tô me sentindo o cara do ferro aí, velho. Maravilha. Deixa eu ver aqui o que a gente pode fazer. Cadê a bigorna? Bigorna, ó. Bigorninha, sucessão, pronto. Fiz uma bigorna. Primeira bigorna que eu faço no Minecraft na vida, cara. Eu vou fazer até um balde aqui pra gente poder levar na nossa aventura e catar água, porque aparentemente balde é super importante também. Vamos guardar esse ferro aqui porque a gente vai precisar bastante de ferro e é um dos elementos mais importantes do próprio Minecraft, não é? Ó, vou botar minha bigorninha aqui assim. Depois a gente pode... Se eu botar a bigorna eu preciso de algum tipo de... de picareta pra tirar a bigorna? Eu vou botar ela aqui, ó. Oh! Olha só, cara. Bigornão, barulhinho de ferro. Vocês viram? Plim! Maravilha. Deixa eu ver o que eu faço aqui, ó. Reparar e nomear. Então, aqui, eu acho que a gente pode botar a etiqueta e botar o nome nela pra poder botar nos animais. Eu não vou fazer isso agora porque eu preciso de vocês votarem. Quem que vocês querem? Aquilo que eu falei, né? Que a gente bote o nome primeiro. Vota aí. Pode ser no cachorro ou nosso gato. Pode ser no nosso cavalo. Pode ser em qualquer animal que a gente tem aqui. Eu quero a votação bocando aí nos comentários. Votem, votem muito, galera. Aproveita pra deixar like, compartilhar com seus amigos. Tá no grupo do WhatsApp? Manda. Tá no Facebook? Manda. Tá em qualquer outra rede social? Manda também. Fala pros seus amigos. Ó, vai ver o vídeo do Agassi e tudo mais pra gente poder continuar fazendo essa série, hein? Conto com vocês. O que eu vou fazer agora é o seguinte, pessoal. Lembra que a gente pegou uma série... Ih, rapaz. Não dá pra entrar. Não dá pra entrar. Tem que fazer a portinha. Pera aí. Eita, eita. Olha lá. Tem um visitante muito indesejado aqui. Ninguém te chamou aqui, hein, meu jovem? É, pois é. Tá pensando o quê, rapaz? O cara entra na casa sem ser convidado. Quem que entra na casa sem ser convidado? Tá de noite, então é melhor a gente dormir e amanhã a gente fazer isso. Preparem-se. Uou, yes! O dia está lindo. Amanhã chegou e a gente pode aproveitar. Fala aí, gato. Tá de manhã cedinho, ó. Dá pra ver aquela neblina maravilhosa e 400 mil novecentos e 38 monstros nos arredores. Ok, daqui a pouco a gente vai lá limpá-los lindamente. O que aconteceu? Eu precisava fazer aqui uma porta... Eita! O que é aquilo ali? Ó, outro zumbi, outro creeper. Ih, caramba! Tá cheio de monstros aqui. A gente precisa iluminar melhor isso daqui, vela. Inclusive o zumbi do Zodíaco, né? Parece o Cavaleiro de Ouro dos Cavaleiros do Zodíaco. Quem conhece o Cavaleiro do Zodíaco aí? Isso aqui é o Aldebaran de Touro. Na verdade é o zumbi de Touro. É, pois é, cara. É isso aí. Pronto. Conseguimos, inclusive, uma armadura dourada caso a gente não tivesse. Por causa a gente nem tinha, né? Vou usar uma tocha para quebrar essa parada aqui para o desespero da galera que vai estar nos comentários. Nossa, não usa uma tocha para quebrar a parada. E temos agora um portão. E aí o que eu ia fazer era exatamente isso. Botar nossa armadura de ferro no cavalo e ver o que acontece. Então, cavalinha, vem cá. Deixa eu montar nele aqui rapidamente. Pronto. Olha que beleza. Olha que alegria e que felicidade. Ó, o gato tá conversando aqui com a aranha. De dia as aranhas são tranquilas, né? Não atacam, segundo vocês. Vamos botar então a armadura no cavalo. Opa! Olha só. Tá poderoso. Tá sinistro. Olha lá. Vamos ver ele aqui agora. Como é que ficou? Calma lá. Minha primeira pessoa aqui. Cavalinho, como é que você tá? Ó, cheio das armaduras. Tá bombado, cara. Me dá um nome pra esse cavalo aí que agora eu assisti firmeza, galera. Vou testar a minha espada de ferro nesse momento. Venha, aranha. Me ataque. E o primo terceiro do George tá aqui pra encher a nossa paciência. Eu acho que eles estão nascendo por causa dessa árvore aqui, ó. A física do Minecraft fez a árvore voar. E aí o que acontece? Ela faz sombra aqui embaixo e esses bichos nascem por aqui, né? Eita, mais aranha. Ok. Vamos tentar então encontrar aquele lobo andando pela floresta e enfrentando os inimigos porque a gente pega loot deles também, né, cara? Já estamos com 10 ossinhos ali. Então tá tranquilo. Está na beleza, na alegria. Os monstros que estavam aqui meio que desapareceram. Cadê eles? Ó, 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 ó. Achamos um monte. Agora vou tentar trazer com cenourinha lá pra casa, cara. Tem cavalo com lista branca. Tem cavalinho aqui na mão. Ó, cavalo. Você gosta de cenoura, meu jovem? Cheira aí, cheira aí. Ó, ó, não chega com o nariz na nareba na câmera, não, cara? Tá atrapalhando a gameplay lá. Tá cheirando. Os caras que estão assistindo a gameplay lá atrás da telinha deles tá sentindo esse nariz cutucando eles, ó. Ó, que tristeza. Que maravilha. Vem cá, então. Vem, você. Você não gosta de cavalo de coisa, não? Quem gosta de trigo? 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 Nada? Aí você só vai falar, mas os cavalos não gostam de cenoura, não, cara. Os cavalos gostam de outro tipo de comida. sei lá, torta de maçã. Eu vou ficar muito triste com isso. Agora sim, parece que é o mar, cara. Show de bola, hein? Será que a gente acha o quê no mar que seja útil pra gente? Alguma coisa? O que é aquela coisa laranja do lado de lá? Tô nadando, não tô? Explorando o oceano e olhando o que deu. Estamos sendo atacados, estamos sendo atacados. Meio de aí, meio de aí. Cuidado. Esses caras atacam muito, né? Pera, pera. Sobe, 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 sobe porque a gente tá tomando e tá faltando ar. Isso, respira, 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 respira. E vamos pra frente. Isso aqui, sabe o que que é? É os parentes do Aquaman, cara. É os caras adiatantes, né? Morre isso. Caraca, veio dois ali pelo reflexo da água. Parecia que era dois, né? Temos coisas aqui a fazer e acho que tem uma poção que a gente respira embaixo da água, velho. Fala aí, ô, parente do Aquaman. É, pois é. Só porque eu passei três anos do canal falando que o Aquaman lamentava que vocês estão tentando me pegar agora, né? Que vocês têm oportunidade. Muito bem, pessoal. Olha só. Uma lavazinha saindo aqui, linda. e encontrando o oceano timidamente parando nesse exato ponto. Então, é isso que eu vou tentar fazer. Lembrando que nossa casa fica do outro lado desse oceano aqui. Tô com medo da gente quebrar aqui e a lava cair na gente. Então, eu vou tentar fazer pra cá. Até porque vocês falaram que perto de lava... Não sei, porque aqui não é a profundidade 12 pra ter diamante. Mas vocês falaram que perto de lava costuma ter diamante. Então, eu vou dar uma cavucada aqui e tentar chegar nessa lava pelas laterais. Opa. Opa. Comecei a sentir o calor e o brilho. Parece que a lava tá bem aqui embaixo, hein? Vai. Parece que sumiu a lava, inclusive. Ela tava aqui. Será que caiu algum bloco tampando ela? Não é possível que era apenas uma lava, velho. O mistério da lava que só tinha um bloco de lava que eu matei sem querer. Que tristeza. Que interessante. Várias vacas tomando sol. Que bonito o sol, né? Tem um pouco aqui também, um pouco lá em cima. E uma área bem aberta aqui que eu não tinha imaginado que a gente veria. Ó. É neve aqui no alto, cara? Que engraçado. Deve estar gelado pacas, né? Ó, bem alto, inclusive. Nossa casa tá bem pra lá. E a gente tem que tomar muito cuidado pra não se perder dela ali. A gente já começa a ver montanhas nevadas também. Bom. Enfim, né? Legal isso. Está anoitecendo. Talvez seja a hora de voltar pra casa. Porque eu matei uma lava e olha no que deu. Será que se eu pular aqui ai, quebrei a perna. Na água a gente morre, cara? Vou testar, hein? Abaga! Pum! Yes! Tamo vivo. Tamo bem. E aí matamos uma lava. Ué? O que é aquilo ali, cara? Um mercador, ele passa por cima da água assim? Parece que ele tá se afogando. Mercador, você tá bem, cara? Se ele morrer, a gente pega os itens dele? Ih, rapaz. Ó. Embaixo da água não dá pra enxergar nada mais. E tá escurecendo muito. Ai! Ai, ai, ai! Tamo sendo atacado pelo quê, cara? Meu Deus! Boa, boa. Chegamos, chegamos. Bota uma tocha aqui pra gente poder ver o que que tava atacando a gente. Ó lá, ó. O cara tá perdido ali. Enfim, né? Vamos voltar pra casa que é o melhor que a gente faz. Fala aí, gato. Passei uns perrengues, fui lá do outro lado e matei uma lava, você acredita? É, muito bom. Não fizemos, não foi nada, né, velho? Essa aventura aqui foi meio mequetrefe pra aproveitar esse momento aqui pra gente poder já botar fogo nessa área aqui e impedir o nascimento de monstros. Bota a luz aqui assim pra poder iluminar. Vamos iluminar nesse outro lado também. Agora eu vou quebrar um pouquinho mais da nossa base pra ela ficar muito legal, galera. E enquanto eu quebro, muito obrigado a você que participou dessa nossa jornada, dessa nossa aventura. Eu espero vocês nas próximas gameplays. Quem sabe a gente encontre uma lava de verdade. Será que vamos achar diamantes? o que vai acontecer na próxima jornada de Minecraft Survival aqui do canal. Espero vocês. E deixa aquele like maroto e vamos que vamos. Sugiram coisas pra gente poder fazer aí nos comentários. E é isso. Se inscreve no canal se você ainda não se inscreveu. Ativa o sino da notificação e é nóis. Grande abraço. Valeu e tchau.